Meus queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam multiplicadas sobre a nossa vida. Convido você para que você abra a Escritura Sagrada no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 1. O tema da nossa mensagem nessa noite é o reino invisível sobre um reino visível. O reino invisível sobre um reino visível. Livro do profeta Daniel, capítulo 1, com a sua Bíblia aberta. Assim está escrito a palavra de Deus. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sineá, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real, como dos nobres. Jovens sem nenhum defeito de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real, e o vinho que devia beber, e que assim fossem mantidos por três anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles, se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes a saber, a Daniel, o Beltzassá, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e o Azarias, o de Abidnego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Diz, experimenta, peço-te, os teus servos, dez dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Segundo o víris, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou dez dias. No fim dos dez dias a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei? Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes quatro jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até ao primeiro ano do rei Ciro. O reino invisível sobre um reino visível. Na semana passada nós falamos que o livro de Daniel pode ser sintetizado com dois, com três conceitos. E essa mensagem que Daniel está transmitindo para os seus irmãos exilados no cativeiro na Babilônia. Deus governa. Essa é a mensagem de Daniel para os seus irmãos que estão ali na Babilônia. Deus governa. Deus está no controle. A história pertence a Deus. É Deus quem conduz a história. A segunda palavra importante neste livro é Deus protege os seus. Se a história pertence a Deus, se Deus é quem está conduzindo a história e ele está conduzindo a história, então o seu povo não precisa, não precisa temer. Deus protege os seus. E Daniel, juntamente com seus amigos, são testemunhas eloquentes deste fato, deste feito de Deus na história. Olha, terceiro conceito neste livro, é que Deus revela. Deus revela as coisas que hão de acontecer, afunilando e apontando para um reino eterno, cuja sua presença permanente acontecerá com a vinda do Messias. É com esta mensagem, portanto, que Daniel se dirige aos seus irmãos, primeiro, para consolá-los, segundo, para encorajá-los, porque o ambiente é um ambiente hostil, irmãos. O ambiente não é um ambiente fácil. E o que nós precisamos entender, portanto, dentro dessa tônica que Daniel versa e ensina, e se dirige aos seus irmãos sobre o governo de Deus, nós precisamos entender que o reino invisível só pode ser percebido e compreendido a partir dos olhos da fé. Porque quando nós colocamos os nossos olhos físicos na esfera material, dentro de um contexto hostil, de malignidades, nós corremos o risco de nos perdermos. Nós corremos o risco de não percebermos a bondade de Deus, a providência de Deus. É por isso, então, que Daniel, logo no início da sua mensagem, muito embora ele mostre, ele revela a ação do rei da Babilônia, quando ele sitiou Jerusalém, Daniel não deixa um elemento que é fundamental para que os seus irmãos compreendam que, além do reino visível, de um reino visível, existe um reino, ou o reino invisível. E é por isso mesmo que Daniel, no versículo 2, diz, o Senhor lhe entregou nas mãos. Nabucodonosor fez o que fez, mas o fez debaixo do comando de Deus. Existe um reino invisível, que governa o reino visível. E isso é importante, irmãos. E era importante para aqueles nossos irmãos, porque com isso nós vamos percebendo similaridades com o salvador de Daniel. Com aquele sobre quem Daniel profetiza. Vejam vocês, por exemplo, que está registrado no evangelho de Jesus Cristo, conforme o registro de João, que muitos séculos mais tarde, quando o salvador de Daniel se manifestou, após ser apanhado no jardim do Getsemane, ele então foi inquirido por Pilatos. Pilatos faz perguntas a ele, está no evangelho de João, capítulo 19, versículo 10, versículo de número 11. E Pilatos, quando faz perguntas ao Senhor Jesus, ele fala para o Senhor Jesus, você não sabe que eu tenho autoridade? E aí vejam e ouçam o que o Senhor Jesus diz. As palavras de Pilatos são as seguintes, não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu, Jesus, nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. É a mensagem que Daniel está transmitindo aos seus irmãos, há muitos anos, há muitos séculos antes, é a mensagem que o salvador de Daniel diz também, existe um reino invisível. Pilatos, o que você está para fazer e o que você fará, fará por conta da autoridade de uma pessoa que é maior do que você. Isso é fundamental, meus irmãos e minhas irmãs. Dentro desse contexto que Daniel ensina e do que o nosso salvador ensina e ratifica o que foi ensinado pelos profetas, porque indiferente de quem governa o nosso país ou de quaisquer que sejam os partidos ou os personagens que iam de assumir a partir do dia primeiro, nós precisamos dentro dessa esfera visível, atentarmos para uma esfera invisível. Deus governa, Deus protege o seu povo, Deus revela o seu povo coisas que não podem ser percebidas pelos olhos físicos, somente pelos olhos da fé, pela compreensão daqueles que já foram regenerados. Mas o que nós precisamos atentar dentro desse contexto em que existe esse reino invisível, que está acima do reino visível, é que no reino visível, e aí que nós às vezes nos perdemos, e aí que às vezes nós ficamos confusos, por quê? Porque no reino visível é onde nós percebemos as ações humanas, é onde acontece o desenrolar das tragédias que nós vemos e presenciamos, e às vezes somos também agentes delas. Os irmãos de Daniel precisavam compreender isso, porque no reino visível é onde as ideias se concretizam, é onde os planos se materializam, e às vezes nós ficamos confusos porque as coisas vão ganhando um rumo que nos amedrontam, que parece que tudo está cinzento, tudo está confuso, e parece que não há solução. Nessas horas nós precisamos voltar os nossos olhos para a realidade do governo de Deus. Deus é quem governa. E sabe o que vai determinar se você na esfera do reino visível compreende a autoridade do reino invisível sobre a sua vida? São as suas atitudes. É o modo como você vive. É o modo como você encara as coisas. É o modo como você lida com as situações e com as pessoas que determinam se você compreende que existe um reino invisível sobre a sua vida. Que enquanto você está numa esfera visível, onde você realiza o seu trabalho, onde você cumpre com a sua vocação, entretanto, o que você faz? Você faz porque faz, do jeito que faz? Porque você compreende uma autoridade sobre a sua vida. Esse livro, portanto, meus irmãos, e neste capítulo de modo específico, de modo especial, Daniel vem trazendo essa mensagem, mostrando essa esfera transcendente, que está acima daquilo que se vê, daquilo que se sente, daquilo que se compreende, nessa esfera material. E Daniel quer mostrar o seguinte, nessa esfera visível, você precisa evidenciar que você tem compromisso com o reino invisível. Não importa se o ambiente é hostil, não importa se o ambiente é mau, se as pessoas com as quais você convive, são malignas, conspiram contra você, ameaçam as suas convicções, não importa. Você precisa viver, nós precisamos viver, como Daniel viveu e os seus irmãos, comprometidos com os valores do reino de Deus. Isso faz toda a diferença, meus irmãos. Isso muda tudo. Porque nessa missão, em que você então está comprometido com os valores do reino de Deus, você acaba dando visibilidade ao reino invisível. Você é representante desse reino. E você pode ou ofuscar a mensagem, ou dar visibilidade e credibilidade à mensagem. Inegavelmente, Daniel e os seus irmãos, evidenciaram o comprometimento que eles tinham com este reino. Agora, nessa ideia, ou nessa esfera de reino visível, a despeito de quem os homens são, a despeito daquilo que eles creem, você precisa entender o seguinte, que estes homens, eles foram criados, eles são imagem de Deus. Não importa se eles sejam ímpios, se eles sejam injustos, eles são imagem e semelhança de Deus. E por que são imagem e semelhança de Deus? Isso evidencia, preste atenção, isso evidencia criatividade por parte de homens, indiferente do que eles creem. Isso evidencia estratégias. No reino político. Isso evidencia aspectos que fazem parte dessa imagem de Deus neles. Eles agem. Se eles glorificam a Deus com tudo quanto eles fazem, aí já é outra questão. Por que eu estou dizendo isso? Porque você precisa entender que Nabucodonosor, como uma autoridade política, como um homem que governa o seu povo e que faz conquistas em outros territórios, este homem tem o seu aspecto estrategista. De governo, de sabedoria, de criatividade. E aqui, nesse caso, portanto, eu chamo a sua atenção para essa esfera visível deste reino em que Nabucodonosor agora governa, para que você perceba as estratégias, quatro estratégias desse homem, nesse prisma da esfera visível. E que elas utilizadas farão com que os servos de Deus, os representantes do reino de Deus, precisam assumir posturas e tomar decisões e fazer escolhas. Vamos ver, então, essas estratégias? São quatro estratégias. A primeira estratégia nós vemos no versículo de número 3. Quando, então, ele dá uma ordem a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real, como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Veja que este homem, ele é estrategista. Ele levou cativo para a Babilônia filho de nobres, príncipes. Alguns acreditam que Daniel e, juntamente com estes outros três irmãos, eram da linhagem real. Quando ele escolhe, ele escolhe de modo estratégico para fortalecer o seu reino. Ele está em expansão. E, obviamente, nas conquistas que ele faz, se ele tem pessoas da linhagem real, da nobreza, que são príncipes aliados a ele, treinados para servirem juntamente com ele, ele se fortalece. Segunda estratégia. É que nós vamos ver que, no versículo 4, que este homem, ele está interessado, versículo 4, no finalzinho do versículo, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Ensinar a cultura que os exegetas acreditam que tinha a ver com a literatura caldeia, com tudo aquilo que eles tinham produzido, ele, então, quer que estes homens, que estes jovens, tenham conhecimento, se familiarizem com aquele conhecimento que era produzido naquela terra. Isso do ponto de vista intelectual. Diríamos, como alguns comentaristas dizem, que Nabucodonosor chama Daniel, ou traz Daniel, pede para trazer Daniel e os seus três irmãos, para que eles fossem matriculados na melhor faculdade daquele momento da Babilônia. A segunda coisa que nós vemos, e aqui nesse contexto, irmãos, aliás, dentro dessa segunda estratégia, veja só, uma pessoa que é retirada do seu contexto, que é levada para um outro contexto, se ele aprende os costumes, se ele aprende a cultura daquele povo, se ele vai sendo aculturado, moldado dentro daquele modo de pensar, e se ele for bem tratado naquela cultura, ele perde o seu vínculo. Isso é rompido, inevitavelmente. Eu tenho amigos que foram para os Estados Unidos, e talvez vocês tenham alguns também que foram, e aprenderam, e estão devidamente aculturados, e quando eles vêm ao Brasil, eles falam Brasil para morar, nunca mais, um ou outro volta, graças a Deus, mas alguns, de acordo com as coisas que eles passam a ter, que eles não tinham aqui, muito embora gostando dessa terra, muito embora percebendo que há riqueza nessa terra, eles falam, tchau Brasil, tchau Brasil. Não voltam mais, irmãos. Este homem é estrategista. Terceira estratégia dele, nós vemos aí no versículo 5, determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias, da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por três anos, ao cabo dos quais assistiriam, diante do rei. A terceira estratégia tem a ver com as delícias da mesa do rei. Melhor comida, melhor bebida. Não era uma comida inferior que todos comiam, é da mesa do rei, a mesma comida que o rei comia, o mesmo vinho que o rei bebia, também deveria ser servido aos nobres de Israel que estavam vivendo cativos e exilados no palácio na Babilônia. Meus irmãos, nós bem sabemos que a mordomia, o conforto, pode levar-nos ao comodismo. Eu vou repetir, mordomia, conforto, pode levar-nos ao comodismo. Se você recebe alguma regalia, se você é bem tratado, se aquilo é confortável, aquilo tende a moldar você e fazer com que você fique descansado, sossegado no lugar e na condição onde você se encontra. É por isso que tantas vezes nós temos dificuldade de romper com determinadas coisas, com determinadas práticas, com determinados relacionamentos, porque aquilo foi gerando um certo conforto. E daí, nós vamos nos tornando prisioneiros das nossas emoções, dos nossos afetos, do nosso amor, que acaba sendo devotado aquilo que comemos e aquilo que bebemos. ele é estrategista. Segunda coisa, ou quarta coisa, versículo de número 6, entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes. Então nós vemos aqui quatro estratégias nessa esfera do reino visível. E sabe o que isso tem a ver, irmãos? O judeu não era como nós. Às vezes nós vemos um seriado americano e aí colocamos o nome dos nossos filhos de acordo com os personagens do seriado. Houve um tempo que houve uma febre, de Breno, Breno, e por aí vai. O judeu não. O nome do filho tinha a ver com algum evento especial, com alguma coisa importante. Ele escolhia de acordo com aquilo, de sorte que ao fazê-lo estava sendo incutido ou inculcado no menino uma estrutura de conhecimento monoteísta. Daniel, Deus é juiz. E o que isso tem a ver? Isso tem a ver com a estratégia porque ele vai colocar nomes das suas divindades. Fazendo isso, e era mais de uma, fazendo isso está minando uma estrutura cognitiva monoteísta. fazendo com que não só a identidade seja afetada, mas também as verdades religiosas que foram plantadas no coração daqueles meninos. E cá para nós, embora não tenha a ver com os nomes hoje, vocês acham que hoje na atual circunstância e contexto no qual nós estamos, essa mudança é do foco da atuação hoje voltado para as crianças. Vocês acham que isso é à toa, irmãos? Antigamente o foco não era as crianças, hoje não, hoje o foco são as crianças. Vamos mudar o modo de pensar das crianças. Fazendo isso, você não tem uma geração mais tarde para debater, para lutar. Essas mudanças que nós vemos no cenário, educacional brasileiro e no mundo, isso é coisa do reino das trevas. Fazendo isso, fica tudo mais difícil, mais complicado. Então nós vemos aqui esse rei dentro de uma estratégia política, mas que vai sinalizando e trazendo de alguma forma algum alerta para nós de como nós devemos nos posicionar, de como nós devemos trabalhar com os nossos filhos e com a nossa geração. E agora, vejam vocês que interessante nesse texto, no versículo de número 5, no finalzinho, porque diz assim, e que assim, preste atenção nisso, e que assim fossem mantidos quanto tempo? Três anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do reino, do rei. O que que nós vemos aqui, irmãos? Nós vemos aqui um processo organizado, sistematizado para fazer e efetuar uma mudança. Porque o processo de aculturação, ele não acontece do dia para a noite. Ele não acontece de modo imediato. É uma coisa paulatina. lenta. Em que vai se assimilando, em que vai se acostumando com tudo aquilo, e depois isso é irreversível. Nenhum menino que entra na universidade com a fé capenga, se torna ateu do dia para a noite. Ele não chega lá e no outro dia, depois que teve uma aula com o professor de sociologia, ou de filosofia, ou de antropologia, essas esferas que atacam um pouco mais, não é no segundo dia que ele chega para o pai ou chega na igreja e fala assim, me libertei da religião. Não, isso não é do dia para a noite, não. Isso é um processo. Um processo que visa minar a estrutura cognitiva acerca do conhecimento de Deus. três anos recebendo o conhecimento dos babilônicos, sendo moldados na forma de pensar, na forma de comer, na forma de agir, na forma de fazer, na forma de crer. isso, dentro desse contexto, vai fazer com que agere aos poucos, com o passar do tempo nesse processo, um relativismo moral e um relativismo teológico. você acha que é do dia para a noite que os nossos filhos que estão dentro da igreja frequentam a igreja e pensam que podem sair da igreja e levar a namorada para o motel? Isso não aconteceu do dia para a noite, não, meus irmãos. Misericórdia mesmo. Mas é assim, é sabido que meninos, filhos de crentes que vêm à igreja, eles levam as suas namoradas, ou às vezes é a namorada que leva o namorado, para o motel. Por quê? Porque ao longo dos anos foi ocorrendo de modo paulatino, lento, sistematizado, algo para minar os valores absolutos. De sorte que o sujeito não tem nenhum constrangimento de ver a incoerência com aquilo que professa crer e com aquilo que se faz no dia a dia. Relativismo moral. Porque, afinal de contas, existe o discurso na televisão, existe o discurso na universidade, em todo canto, em todo e qualquer lugar, em todos os veículos, dizendo que se você ama, se a química rolou, então você pode deitar e rolar. E acaba rolando, mesmo rolando até na lama. Como um porco. Três anos. Para que depois, então, fosse submetido dão o teste? Para ver se passariam do teste? O que nós percebemos aqui, nesse contexto, é aqui que vai demandar daqueles que representam um reino invisível, indiferente da idade, é a capacidade de discernir o que é tolerável e o que não é tolerável. porque tem coisas no reino visível, nessa esfera onde nós realizamos a nossa vocação, onde comemos e bebemos, rimos e conversamos com as pessoas, vamos à cafeteria, vamos ao cinema, tem coisas que fazem parte da cultura humana, que é produção comum a todos, do ponto de vista da arte, de um monte de coisa que são feitas. mas dentro desse emaranhado, dentro desse pacote, é preciso discernir, é preciso compreender o que não é aceitável. E por que que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque das quatro estratégias utilizadas pelo rei, duas são de modo imediato, é trazer os jovens sem defeito, de boa aparência, que tem isso, tem aquilo, aquilo, aquilo outro. Isso já é uma estratégia imediata. Daniel não tem como dizer não. É a força, é a autoridade que está trazendo para o palácio. A segunda estratégia, não na forma, na ordem aqui, como eu estou colocando, tem a ver com a mudança dos nomes. Ele não teve como falar não, eu não aceito esse nome. A autoridade disse, é esse nome que você vai ter a partir de hoje. Até aí está tudo bem. O ensino também, Daniel, também não faz nada. Mas ele tem o discernimento que há uma estratégia aqui que ele não está disposto a aceitar. Isso demanda discernimento. Tem a ver com a comida e com a bebida. Tem a ver com aquilo que ele haveria de comer e beber que seriam instrumentos para confiná-lo, para fazer dele e dos seus irmãos animais de estimação, domesticados, que iria beber e comer na mão do rei. Claro que no que envolve isso aqui, existem pelo menos três interpretações dentro desse contexto que ele acaba discernindo no que tem a ver com o versículo cinco, em que ele toma uma decisão no versículo oito, no registro de Daniel. Então, uma corrente diz o seguinte, olha, na verdade, Daniel não aceitou comer daquela comida, a da mesa do rei, porque certamente tinha ali a carne de animais que o judeu, de acordo com a dieta alimentar judaica, eles estavam proibidos pela lei de comer. Me parece que, muito embora alguns adotam essa posição, me parece que essa não tem coerência com o todo das escrituras. Um outro grupo também que tem uma corrente para interpretar isso aqui dentro desse contexto do discernimento e da decisão que ele vai tomar, vai dizer, não, é porque a comida ali e a bebida, elas eram oferecidas aos ídolos da Babilônia. Depois, então, que se apresentava aos ídolos, trazia para o rei e, consequentemente, distribuía a alimentação para esses meninos, esses rapazes que ali estavam, sendo treinados, sendo educados na cultura babilônica. Essa é uma possibilidade. Eu acho uma terceira possibilidade, eu tenho mais apreço a ela, que dentro daquele contexto do Oriente Médio, quando um rei fazia conquistas e conquistava um povo e levava os filhos, em que ele oferecia da sua comida, era como se aquela pessoa estivesse submetendo e aceitando a uma aliança com a que ele tirando, dizendo que, a partir de então, ele seria o seu súdito eternamente. Essas duas últimas, elas têm mais coerência, eu prefiro a terceira. O certo é que, quando ele faz o discernimento, quando ele percebe que isso é nocivo, que isso é uma conspiração contra os seus valores e contra as suas convicções, ele toma uma decisão. Versículo de número 8 diz assim, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. e é interessante, meus irmãos, porque vejam que a decisão dele está relacionada com o que aconteceu no versículo de número 5, que envolve, dentro desse contexto, bebida e comida. E cá para nós, irmãos, olhando para essa esfera, para esse cenário dessas possíveis interpretações sobre o contexto, nós bem sabemos que boa comida, que uma boa bebida, traz um prazer maravilhoso. Tanto é que o povo faz até piadinha, Jeff, com o pastor, fala que pastor, barriga de pastor é cemitério de frango, coisa mais sem graça que esse povo inventa, dizendo e insinuando que pastor come e come muito, porque falando que é um frango inteiro é uma maldade da parte desses crentes. Mas, irmãos, esse detalhe de comer e beber boa comida, boa bebida, isso é algo prazeroso, deleitoso. E isso envolve pelo menos duas coisas quando se fala de comida e bebida, se por um lado envolve o prazer, por outro lado envolve o desejo. Quando alguém está preparando uma boa comida, que aquele aroma vai ganhando todos os espaços da casa, a gente começa a salivar, a gente fica, o apetite vai se avolumando. é como criança na festa de aniversário que olhe o bolo, que olhe os docinhos e os adultos também e ficam aguardando o momento em que a primeira fatia vai ser cortada para ser liberada para que então se coma aquelas guloseimas. Esse homem, portanto, além de lidar com a questão dos valores, porque você só toma a decisão se os valores forem maiores e fizer com que você consiga perceber que são mais importantes do que os prazeres e do que os desejos que você tem. Diz a Bíblia que quando Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, ele o fez porque considerou que o prazer do pecado é transitório. Ora, veja só aqui, na linguagem do escritor aos hebreus, ele não nega que o pecado traga prazer. Aqui vai uma dica para você, quando você estiver conversando com o adolescente, você falar assim com o adolescente, pecado não traz prazer, bobagem, não faz isso não. Traz sim, a Bíblia dá conta que traz. O que você precisa trabalhar é a questão do valor. É a questão da extensão do prazer. Quando Moisés rompe com todo aquele status, com tudo aquilo que o cercava, ele o faz porque considerou o próbrio de Cristo por maiores riquezas. É o que Daniel está fazendo, é o que Daniel está mostrando juntamente com seus irmãos, que os valores do reino, que as suas convicções são maiores e são capazes de suportar o prazer e os desejos. você só dirá não para os encantos do mundo se você perceber essas coisas. Você só tomará decisões sólidas, firmes, convictas, pensadas, ainda que tenha um custo, se você conseguir mensurar que as coisas do reino são maiores e são eternas em relação àquilo que pode te oferecer na história. caso contrário, você vai sucumbir. Um homem só procura o caminho do atalho para a infidelidade conjugal porque ele não consegue compreender a dimensão do valor do casamento na esfera do reino invisível. Porque ele não conseguiu compreender ainda o valor da relação conjugal. porque quando ele compreende ou ela eles lutam eles renunciam eles avançam ainda que tenha sacrifícios e nessas escolhas tem porque isso tem riscos mas eles os fazem. Agora tomar decisão e fazer escolhas isso demanda coragem. Se por um lado uma decisão como a de Daniel é uma decisão pensada é uma decisão firme é uma decisão que não negocia os valores porque o texto diz resolveu Daniel isso tem a ver com a razão meus irmãos não é uma questão de arrepios que ele sentiu dentro daquele contexto ele avaliou o cenário ele mediu ele olhou para o seu coração e olhou para a esfera do reino de Deus e disse não e ao fazê-lo ele fez com toda a firmeza do seu coração e da sua fé e o fez por conta dos valores agora isso demanda coragem por quê? porque você vai perceber que a pessoa com quem Daniel conversa porque ele é gentil ele tem suas convicções mas ele estabelece o diálogo com o outro que pensa diferente dele é importante a gente entender isso é importante jovem que você esteja devidamente preparado para conversar com as pessoas que pensam diferente de você e que você ao mesmo tempo que você seja firme convicto que não abra mão das suas convicções você também tenha jeito para falar diz o texto que ele pediu ele já sabia o que ele queria ele sabia o que ia fazer e o que de fato ele fez mas ele pediu e ao fazê-lo o chefe dos eunucos diz olha não dá não o que você está me pedindo não é uma questão que coloca só a sua vida em risco você coloca a minha não é só a sua cabeça que fica a prêmio a minha que ficará se o rei descobrir que vocês não estão comendo da comida dele diz aí no versículo de número 10 você vai perceber que ele tem medo disse o chefe dos eunucos a Daniel tenho medo se por um lado o outro tem medo quem está apoiado nas verdades eternas precisa ter coragem para assumir e se manter de pé não é fácil mas é necessário o chefe dos eunucos tem medo Daniel tem coragem mas não é uma virtude peculiar dele é por conta das verdades que norteiam que dirigem o seu coração sua conduta sua mente está envolta dessa verdade eterna de Deus agora o que é magnífico meus irmãos que dentro desse contexto que envolve medo que envolve riscos olha como que a ação de Deus cerca Daniel versículo de número 9 ora Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos por que isso irmãos? por que vem esse registro? pense comigo que afronta não seria caso o chefe dos eunucos saísse dali e falasse olha Nabucodonosor não tem aqueles hebreus? Daniel Misael Ananias as Arias que nós escolhemos a dedo trouxemos para o teu palácio eles se recusam comer da tua comida e beber do teu vinho e eles estão certos de que eles não vão abrir mão dessa convicção mas nesse contexto meus irmãos quando o povo de Deus assume posições firmes Deus nos cerca você pode ter certeza quando você toma uma decisão em que essa decisão visa a glória de Deus não é a promoção a tua promoção não Deus assina e baixa Deus carimba e fala estou contigo não abro mão vamos junto aí tem uma expressão não sei se eu expedito ou o cara falou boi não lambe você é meu e boi não lambe se lambeu corta a língua dele estou contigo Deus concede misericórdia e ao fazê-lo isso vai delineando e mostrando aquele segundo conceito que eu disse lá na introdução Deus protege os seus dentro de uma cultura e de um ambiente hostil e maligno ele tem coragem o chefe dos eunuco tem medo o cristão precisa meus irmãos o cristão ele precisa e aqui nesse texto nós aprendemos com esses nossos irmãos por conta dos valores que estão latentes ali na alma deles nós precisamos aprender a contar com a provisão de Deus com o cuidado de Deus quem cuida de nós dentro de quaisquer ambientes é Deus Deus é que nos preserva Deus é que nos mantém Deus é que usa pessoas ainda que não sejam crentes para que nos compreendam e sejam da parte de Deus instrumentos para nos abençoar este homem de certo modo é um instrumento para evidenciar o cuidado de Deus na vida de Daniel e dos seus amigos de sorte que se você tiver que tomar uma decisão se você tiver que fazer alguma escolha alguma escolha esteja certo Deus vai cuidar de você Deus vai te amparar Deus vai te sustentar porque o que está em jogo é a glória do nome de Deus e Deus vela pelo seu próprio nome pode ter certeza nisso ou disso esse homem ele está tão confiante Daniel que nesse diálogo nessa conversa com esse que pensa diferente ele parte então para o cozinheiro chefe a partir do versículo de número 11 e ele lança aqui um desafio irmãos veja só o projeto de Nabucodonosor é 3 anos para aculturar os hebreus e Daniel lança a sua cartada definitivamente experimenta te peço 10 dias você não vê meus irmãos de acordo com a narrativa do texto e na forma como os efeitos acontecem a partir disso o milagre de Deus porque veja só o camarada passou a comer legumes que sujeito pode ficar com a aparência boa comendo só legumes bebendo água isso é um milagre de Deus o cara abriu mão da picanha abriu mão do vinho você precisa entender que vinho ali é como coca-cola na sua casa fazia parte das refeições alimentares daquelas pessoas daquele povo e entretanto 10 dias para o espanto do cozinheiro quando ele entra quando ele chega depois e que vai olhar e vai averiguar diz o texto que a aparência versículo 15 no fim dos 10 dias a sua aparência era melhor estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei o camarada comendo só legumes e bebendo água ele estaria com a face a minha que está bochechuda porque estou robusto estaria fina não é assim quando a gente emagrece a gente fica com o rosto fino mas eles não eles estão melhores mas a aparência é infinitamente superior a no que tange a beleza a robustez em relação aos outros jovens e aí nesse contexto sabe o que acontece? este homem que não se permite ser influenciado se torna um influenciador eu quero te dizer que nessa noite jovem presta atenção nisso você moço você moça embora o cenário brasileiro tem esses aspectos caóticos de imoralidade mas você pode estar certo que há muitos jovens que estão querendo encontrar alguém que sirva de paradigma alguém que tenha valores alguém que tenha princípios alguém que se torne um referencial para ser seguido as pessoas precisam disso meus irmãos e este homem que não cede e esse homem que não se curva diante da pressão juntamente com seus irmãos se tornam paradigmas exemplos de sorte que a medida que é tomada é o seguinte retirar as finas iguarias do rei e o vinho e alimentar os outros também com legumes eu penso que no primeiro momento os outros ficaram para morrer porque não é fácil o cara interferir na nossa dieta não mas ao avaliar ao perceber ele nota que o caminho é aquele e portanto dentro desse contexto nós vamos percebendo que aquele texto a partir do versículo 8 que parece que tem uma esfera tem um tom de tensão a coisa vai relaxando aos poucos mostrando os efeitos daquela decisão da manifestação da graça sobre eles e aquilo que aparecia causar pavor e causava medo ganha uma nova conotação de sorte que agora depois de três anos e aí é interessante que antes de falar dos três anos vencidos os três anos Daniel volta a falar da esfera do comando de Deus Deus entregou Jerusalém a Nabucodonosor Deus concedeu misericórdia Deus cuida Deus protege mas Deus também doa dons capacidades extraordinárias em relação a outras pessoas para que essas pessoas sirvam a Deus e sirvam também a cultura Deus não é egoísta não o que Deus nos dá não é só para ele não é para o benefício de outras pessoas Deus faz isso quando você escuta uma música boa que não é uma afronta nem a Deus nem as criaturas criadas a imagem de Deus que traz deleite para a alma quando você vê uma boa arte que enche os seus olhos deleite isso são as doações que Deus faz aos homens e aos seus filhos de modo particular numa esfera mais abrangente como é o caso aqui porque diz aí o texto versículo 17 ora estes quatro jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência agora veja só em toda cultura e sabedoria mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos esses dois conceitos é para evidenciar a esfera singular do profetismo na vida de Daniel a partir de então visões e sonhos o capítulo 2 depois quando nós chegarmos lá você já vai perceber que essa é uma peculiaridade do ministério profético de Daniel muito embora os outros fossem importantes nessa esfera do reino visível e chega o dia do teste meus irmãos vencido o tempo determinado pelo rei qual era o tempo três anos ah então determinado pelo rei para que os trouxesse o chefe dos eunucos trouxe a presença de Nabucodonosor chegou o dia da prova final do teste oral então o rei falou com eles e entre todos não foram achados outros como Daniel Ananias Misael e Azarias por isso preste atenção passaram a assistir diante do rei em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes perguntou ou lhes fez perguntas os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos homens que já eram experientes e encantadores que haviam em todo o seu reino reino fazer renúncia em prol do reino de Deus isso não significa que você vai ser privado do conhecimento cultural não Deus não privou Daniel do conhecimento cultural há coisas que são inegociáveis e há coisas que são negociáveis há coisas que você pode usufruir beber se apoiar absorver e há coisas que não ele estudou ele se aprimorou ele passou a ter domínio de toda aquela cultura não é parte não em toda a cultura se torna uma espécie de mestre de homens que haveriam de exercer funções dentro daquele governo as mais importantes porque antes pensou num reino invisível que é maior e ao fazê-lo recebe da parte de Deus dotações especiais para servir também no reino visível o que nós vemos com isso é que a graça de Deus está operando que a graça de Deus está agindo e a graça de Deus portanto não os privou do conhecimento cultural daquela cultura pagã e ímpia eu lia um livro de de um daqueles trip não sei se é o Paul trip em que ele diz o seguinte ele cria uma situação naqueles livros que ele fala bastante sobre aconselhamento em que ele fala sobre três famílias usando o sobrenome das famílias se você tem algum desse sobrenome aqui não fique furioso por conta do que ele diz ele diz o seguinte existe a família Souza a família Silva e a família Santos então ele diz o seguinte que a família Souza é aquela família que olha para a cultura e mergulha de cabeça sem nenhum critério e vai nadando naquele mar de impiedade e se perde a família Silva não é aquela família que se afasta da cultura e quase que assume uma postura de monge de viver no deserto isolado de todas as pessoas e aí o Tripp diz o seguinte que a família Santos não é aquela que consegue transitar na cultura usufruir daquilo que é louvável daquilo que é justo daquilo que é bom sem contudo se contaminar Daniel juntamente com seus irmãos bem que poderia enquadrar naquelas metáforas que o Senhor Jesus utilizou vós sois o sal da terra vós sois a luz do mundo eles cumpriram efetivamente com essa função de ser sal da terra numa cultura pecaminosa não se contaminaram transitaram e honraram o nome de Deus não podemos nem mergulhar de cabeça nem nos afastarmos do mundo e eu termino dizendo o seguinte que o povo de Deus ainda hoje meus irmãos é perseguido talvez você só consegue ver de modo mais limitado a esfera do povo de Deus no contexto brasileiro no contexto em que nós não somos perseguidos pelo menos do ponto de vista físico embora ocorra de modo mais velado ideologicamente mas irmãos há muitos países continentes que há pessoas que amam ao Senhor que são perseguidas que não vivem uma espécie de exílio e de cativeiro como o povo de Israel mas de certo modo precisa ouvir essa mensagem de que Deus governa de que Deus protege de que Deus revela um futuro glorioso para o seu povo a igreja embora não vivencie situações tais como aquelas vivenciadas por Daniel entretanto nós precisamos entender que nós fomos colocados nessa cultura nessa geração nesse tempo para sermos testemunhas também não importa quem está no governo da esfera visível o importante é compreender que existe um governo invisível a ele eu estou comprometido com ele eu não negocio os valores desse reino eu tenho firmeza eu tenho amor eu tenho apego nesse sentido a igreja precisa entender que ela está no mundo mas ela não é do mundo a igreja precisa entender que ela é amiga de Deus e portanto não pode ser amiga do mundo ela precisa cumprir com seu papel honrando ao senhor a igreja ela não precisa sair do mundo mas no mundo ela precisa evidenciar essa graça que nos alcançou lembre-se por cima desse reino visível existe um reino invisível de glória esse reino não é marcado nem por comida nem bebida mas pela paz e justiça no espírito santo de Deus eu convido você para que você escute com atenção agora uma música uma mensagem cantada pela nossa irmã Silene e logo a seguir nós vamos orar e petrar a bênção e apresentar a bênção